Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka. E hoje vamos para a segunda edição dos Duelos Clássicos Simulados. Eu inventei esse nome agora. Vocês se lembram que há alguns meses eu fiz uma simulação de uma série entre os Bulls de 1996, das 72 vitórias, e os Warriors de 2016, das 73 vitórias, deu o Chicago Bulls, e agora eu quero fazer uma segunda simulação de times que, para a nossa tristeza, não se enfrentaram. Já já eu explico depois da vinda. Já vão dando like, já vão se inscrevendo quem não é inscrito, e já vão compartilhando o canal com os amigos, ok? Durante 12 temporadas, dentre as finais de 2007 e as finais de 2018, Caso vocês não tenham percebido, sempre tivemos ou Kobe Bryant ou LeBron James disputando o título. LeBron chegou às finais em 2007 com os Cavs, Kobe com os Lakers entre 2008 e 2010, e LeBron nos oito anos seguintes. Quando um estava, o outro não estava. Quando o outro estava, o um não estava. Uma pena, mas aqui no Boom Shakalaka a gente resolve isso. O momento que eles chegaram mais perto de se enfrentar nas finais foi em 2009. Os Lakers chegaram lá, mas os Cavs ficaram no caminho, sendo superados pelo Orlando Magic de Dwight Howard nas finais da Conferência Leste. Mas e se os Cavs tivessem passado? E se LeBron James tivesse enfrentado Kobe Bryant nas finais da NBA de 2009? Essa é a simulação de hoje. Põe na tela! Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até 100 reais de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. Esse site aqui é conhecido de vocês, foi o mesmo que eu fiz a simulação de Warriors e Bulls. E vocês comentaram bastante naquele vídeo que eu comecei com o mando de quadra para Chicago quando deveria ter começado para os Warriors devido à melhor campanha. Não que tenha feito diferença, porque a série acabou 4x1, nem tivemos jogo 7, mas hoje então eu corrijo isso. O time da casa é Cleveland, que teve 66 vitórias na temporada regular, e o time visitante é o Los Angeles Lakers, que teve 65 vitórias, uma a menos. Então Cleveland joga as duas primeiras partidas e depois o jogo 4, desculpa, o jogo 5 e o jogo 7 em casa. As regras vocês conhecem, aqui os times titulares, Derek Fisher, Kobe Bryant, Trevor Ariza, Paul Gasol e Andrew Bynum dos Lakers, Mo Williams, Daniel Gibson, LeBron James, Anderson Varejão, Izzy Jonas e o Gauskas do Cleveland Cavaliers, sem maiores enrolações, vamos para o jogo 1 da série em Cleveland. E o Los Angeles Lakers vence fora de casa, 109 a 84, abrindo 1 a 0 na série. Jogador da partida Derek Fisher, com 15 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 2 roubos. E vejam que a vitória, ela foi, ela começou a acontecer no primeiro quarto, 29 a 11 para os Lakers no primeiro quarto. Vamos ver aqui os cestinhas do jogo. Kobe marcou 23, Arisa 18, Paul Gasol só 6 e o Derek Fisher, homem do jogo 15. Pelo Cleveland, LeBron marcou 24 com 8 assistências, Mo Williams 20 com 9 assistências e os demais jogadores contribuíram muito pouco, ninguém mais chegou sequer a 10 pontos na partida. Então, 1 a 0 para o Los Angeles Lakers, vencendo fora de casa a primeira partida. Vamos para o jogo 2 das hipotéticas finais de 2009. E mais uma vitória dos Lakers. Estou sentindo um cheiro de varrida por aqui. Mais uma vez, Lakers venceu o primeiro quarto e manteve mais ou menos essa vantagem até o fim da partida. Kobe Bryant foi o jogador do jogo, 21 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. 16 pontos para o Derek Fisher, duplo, duplo de 13 pontos e 10 rebotes para o Paul Gasol, 14 pontos do Andrew Bynum. E pelo time dos Cavs, LeBron James, 29 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. 17 pontos para o Mo Williams, 12 para o Yugauskas com 11 rebotes. Situação complicada para o Cleveland Cavaliers. De repente, talvez eles não merecessem realmente chegar na final, né? Então vamos trocar. Agora, Los Angeles joga em casa e Cleveland fora. Se os Lakers vencerem os dois jogos, eles varrem os Cavs na final, que nem os Cavs tinham sido varridos em 2007. Não se esqueçam, né? Pro San Antonio Spurs. Confesso que eu estou torcendo por uma vitória de Cleveland, que não veio. 108 a 97 para o Los Angeles Lakers. Kobe Bryant, 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. Dessa vez, o jogo foi mais equilibrado e foi no terceiro quarto que os Lakers abriram uma vantagem um pouco maior. LeBron, 29 pontos e 8 assistências. Mo Williams, 15. Varejão, 9 pontos e 7 rebotes. Sasha Pavlovich, 10 pontos do banco. Vamos ver os Lakers. Além dos números do Kobe, duplo-duplo para o Paul Gasol, 13 pontos para o Lamar Oldham do banco. E vamos ao jogo 4. Nesse vídeo, que aparentemente vai ser muito mais curto do que eu estava pensando, porque eu achei que a gente teria uma série um pouquinho mais equilibrada. Um pouquinho mais equilibrada. Eu já prevejo uma guerra nos comentários, né? Fãs de LeBron e fãs de Kobe com este título do Los Angeles Lakers. O homem do jogo, Paul Gasol. 20 pontos e 13 rebotes, 4 tocos, 2 assistências, 2 roubos de bola. Cleveland até vencer o primeiro quarto. O jogo chegou empatado no intervalo, mas os Lakers venceram os últimos 2 quartos. E vamos ver os números, né? LeBron, 22,77. Mo Williams, 14. Varejão, 12. É a melhor pontuação do Varejão. 11 do Wilgauskas. Eles tinham até o Ben Wallace no banco, né? Pós-Detroit Pistons, pós-Chicago Bulls. 7 pontos e 5 rebotes. E pelos Lakers, 30 do Kobe. Duplo-duplo do Gasol. Duplo-duplo do Bynum. 9 pontos do Lamar Oldham. E eu já prevejo fã-clubes de Kobe Bryant e de LeBron James brigando nos comentários. Nas finais que nunca aconteceram entre LeBron James e Kobe Bryant. Caso elas tivessem sido em 2009, que foi o momento em que chegamos mais perto disso acontecer. Segundo o What If Sports, segundo o simulador, os Lakers teriam vencido por 4 a 0. e a história da NBA não seria alterada, porque os Lakers já venceram o Orlando Magic na realidade. E eu peço sugestões de simulações para vocês. Digam aí nos comentários e logo mais teremos a terceira edição dos duelos clássicos simulados. Foi esse o nome que eu inventei? Nem lembro mais. Um grande abraço para vocês e até sábado que vem com o próximo vídeo no Buncha Calaca, 11 da manhã. Até lá. Um grande abraço para vocês e até sábado que vem com o próximo vídeo no Buncha Calaca, 11 da manhã.